Oi, eu tava vendo um jeito aqui de otimizar a farm de abóbora e dinocitano, que é o recurso usado pra acumular os pontos no evento nesse fim de ano de 2022, talvez seja o último evento do ano, etc. E com esses pontos vocês podem conseguir alguns itens, como essa máscara, essa touca e algumas outras coisas bem legais que talvez eu mostre pra vocês depois. Enfim, intuitivamente eu acabei montando uma farm de dinocitano, é uma farm relativamente simples e totalmente automática, então eu vou mostrar o passo a passo pra vocês conseguirem os itens de evento de um jeito interessante e divertido também. Essa aqui é a farm da minha base, como vocês podem ver, ela faz a plantação automática, a colheita automática também, tanto que tá até meio bagunçado aqui de tanta semente que acumulou. Lá do outro lado também faz a mesma coisa e ela vai colocar ali nos devidos recipientes pra poder craftar o nocitano. Mas eu vou lá pro modo criativo pra mostrar todos os itens e ferramentas que a gente vai usar pra criar essa farm automática e vou mostrar também como montar e como ela funciona direitinho. Bom, sem enrolação, vamos começar com os ingredientes. Primeiro, vamos precisar dessa semente de flor cuspideira mutante elegante. Precisar de umas 5 delas, tá? Elas são encontradas em atrox, essa flor bonitona azul aqui. E também vão precisar de 5 sementes de abóbora robusta. Essas abóboras, elas são encontradas naquelas áreas assim de montanha gelada. Repetidor de proximidade, vamos precisar de 2 repetidores de proximidade, 2 repetidores de botão e 2 repetidores de atraso. Esse sisteminha aqui vai ser pra plantação e pra colheita automática das sementes. E aqui atrás é a estrutura da farm. Pra essa estrutura, vamos precisar de 2 torres de armazenamento médio, 5 braços automáticos, 5 plataformas média C, 3 plataformas média T, 1 GTR. Essa farm, ela precisa de pouquíssima energia, então 1 GTR é o suficiente. E 1 recipiente de gás médio. Esse recipiente vai coletar o item final que vai sair aqui dessa cozinha do evento. Então, daqui vai sair o item que a gente precisa pra farmar nesse evento. Beleza? Esse item vai ser armazenado no recipiente de gás. Agora eu vou colocar uma timelapse partindo pra construção. Vamos lá. Bom, gente. Essa farm, ela é dividida em duas fileiras. Essa parte de terra, eu vou plantar as abóboras. E na parte de grama, eu vou colocar aquelas mutantes. As plantas azuis ali. Encontradas em atrox. Primeiro eu coloquei essas sementes, já pra elas irem crescendo. Depois, eu vou posicionar os braços que vão colher essas sementes. E aí, esses braços vão na plataforma T, que tem dois espaços. Junto com a armazenagem média. Então, num espaço vai o braço, no outro espaço a armazenagem. Essa é a primeira plataforma aí da farm. Também vou colocar esses braços intermediários aqui atrás. Que eles vão pegar da torre de armazenagem. E colocar direto nessa abóbora. Que é a cozinha aí que fabrica o combustível no citano. Que é o que a gente precisa pra farmar os pontos do evento. Ali atrás, tem uma plataforma T. E lá eu coloquei um braço. E coloquei também o recipiente de gás. Que vai ser o produto final de todo o processo. Lá que vai armazenar todo o citano que a gente vai produzir. Vou adaptando as distâncias das plataformas. Pros braços alcançarem tudo direitinho. E depois vou ligando a energia dos equipamentos. Pra farm funcionar. Agora, a gente vai pra parte de automatização ali dos botões. Então, eles vão automatizar o plantio e a colheita de todas essas sementes. Então, eu vou parar a timelapse. Porque talvez seja uma parte um pouco mais técnica. E fica mais fácil de explicar. Bom, eu quebrei um pouco a cabeça pra montar esse sisteminha aqui do lado. Mas, pra reproduzir ele vai ser simples. Não tem muito segredo. Então, é o seguinte. Eu desliguei a farm ali. E, primeiro, a gente vai precisar de um repetidor de proximidade no centro da plantação. Vou mostrar. Aqui no meio tem um. Ele tá ligado no sistema. Então, vamos lá. Com o repetidor de proximidade posicionado. Saibam que ele pode plantar e colher as abóboras em volta. Então, um clique. Ele planta. E o outro clique serve pra colher. Só que ele não colhe enquanto as abóboras não estiverem maduras. Beleza? E certifique-se também que o braço tá alcançando. Nesse caso aqui não tá alcançando. Deixa eu colocar um pouco mais pra cá. O repetidor também. Ele não pode ficar esbarrando em nada. Porque, senão, ele desativa a farm. Agora, aqui do lado, eu vou mostrar pra vocês o sistema de repetição. Então, a gente vai ter um repetidor de atraso. Ele vai fazer uma contagem mínima pro sensor não ficar ativando direto. E não ficar um barulho chato. E também esse repetidor de botão. Beleza? Quando ele dá um clique, quando chega energia nele, ele manda energia pra outro lugar. Então, vamos lá. Esse aqui, eu vou mandar ele fazer um segmento aqui na frente. Vou mandar um deles aqui pro repetidor de proximidade. Pra esse botão. E aqui, eu vou ramificar e mandar pro repetidor de atraso. Do repetidor de atraso. Então, assim. Vai chegar a energia aqui. E vai distribuir pra esses dois pontos. Um vai clicar o botão. E o outro vai clicar o repetidor de atraso. O repetidor de atraso vai ter uma contagem mínima. E depois vai mandar a energia aqui pro repetidor de botão novamente. Acho que deu pra entender. Então, vamos ativar pra ver se funciona. É só mudar o tempo aqui antes. Tá 25, tá bom. Ativou. Tá funcionando. Então, ele colheu. E depois ele plantou novamente. E assim que as abóboras crescerem de novo. Ele vai colher elas. E plantar novamente. Assim que o repetidor de atraso aqui fizer a contagem. Beleza? Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui do lado também o que que eu fiz. Aqui atrás, como eu disse antes, tem uma plataforma em T. Um recipiente de gás e um braço. Que vai estar coletando o Nocitano. O Nocitano, pelo que eu percebi, ele é o produto mais valioso que essa farmzinha aqui do evento produz. Essa farmzinha, na tradução, tá? Caldortência lenta. Beleza? Tem algumas receitas pra fazer nela. E pelo jeito, esse Nocitano é o que dá mais pontos. Ok? Aqui do lado, tá funcionando uma farm fazendo a mesma coisa. Deixa eu ativar ela aqui. Resumindo, é assim. Repetidor de proximidade. Vai colher e plantar as sementes. Braço 1, pega a semente e coloca na armazenagem. Braço 2, pega a semente da armazenagem e coloca na cozinha. Ela é uma abóbora e ela cozinha. Braço 3, pega o Nocitano e coloca no recipiente de gás com capacidade para 160 Nocitanos. Esse recipiente de gás cheio de Nocitano você vai levar para a plataforma de trocas EXO mais próxima e trocar pelos seguintes itens. Um visor legal. Outro visor legal. Um chapéu legal. Uma touca não tão legal assim. Uma casa muito legal.